Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, tomo aqui na cidade RP do Paulinho, vamos ver o que que é gente, opa, ganha uma boa, já pega, marcha, já chama o robôzão logo de cara, e aberta ainda, só bora, vambora, ixi, ixi, voei, que isso, quando eu achei que tinha ganhado eu perdi rapaz, que aí foi nada, rapaziada, voltemos aqui ó, o outro tá parado lá atrás ó, ei meu parceiro, como é o nome de vocês aí, meu nome, meu nome aqui é, mais conhecido como JH, casca de bala, boa, que é o Zé prequilta, coisa boa, coisa boa, bosta embora, vambora, 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 vamos lá botar na loja de roupa, ele vai botar a roupa do Brasil aí ó, tu, tu tem carro não? tínhamos, ô, vocês três já, já se, se registrou já, já, esse cara aí ó, cara, o meu carro doido, e cara que é seu, pintaram, pintaram, o irmão, qual que é o seu? o gol, o gol, o gol, o quadrado, o gol quadrado, o gol quadrado ou o golfe, o golfe, meu irmão, rebaixado, quanto que é pegar de volta? o golfe, meu irmão, é de volta, 40 mil, puts, ó, como é mesmo, o cara já não tem nada nessa, né, fala bruso, fala bruso, ele vai falar qual que é a bruxa, a jaqueta do Brasil aí, você coloca, mas eu tenho dinheiro não, homem, eu tenho dinheiro não, pra botar ele é de graça, vai, é de graça, achar os caras, você viu? Sim, vai ficar nessa. Ó, como é mesmo? Porém, eu pareço maluco, atropelando nós tudo. Bora, bora tentar... Será que eles abandonaram meu carro? Bora, bora tentar arrastar os caras pra cá pra gente matar no suco, otário. Tem um carro ali, ó. Mas não tem carro? Você tem motinha lá? Ah, tem a motinha. Vai lá, pega a motinha pra gente lá. Ver se meu carro tá lá. Acho que eles vão abandonar o carro lá. A gente tá abandonando esse carro aqui, ó. Mas tá com fumaça. Nem sai do lugar. Aí, vamos lá, vamos lá. Vambora. Vamos lá ver se o carro tá lá. Não, só tem dois lugares, só tem dois lugares. Dois. Vamos lá em cima ver se o carro tá lá. Lá não, não, caímos. Aí, Gu, nós vai lá buscar o carro lá. Não cabe, mano. Será que não dá pra pôr no... carregar eles, é? Mas o carro vai parar. Tem que ir lá logo, senão o carro para. Vamos lá. Vamos lá, pegar, nós voltamos. Fica com ele ali, peraí. Onde eu marquei, ó. Marquei, marquei. Aperta G pra botar o cinto. Tá aparecendo o mapa pra mim? Aperta G pra colocar o cinto de segurança. Apareceu. O certo era esquecer, né? Esse bagulho. É, era. Mas finge que eu liguei o rastreador e tô indo lá. Se os caras estiverem lá, passa reto. Morou. Pode o carro parar. Tá perto. Se tem o número do seu parceiro que deixou pra trás, né? Oi? Tem o número do seu parceiro que tá lá atrás, né? Eu tenho ele no Whats aqui também, mano. Ah, então, tranquilo. Qualquer coisa não é liga dele. Ele falou que a moto caiu aqui perto também, mano. Ah, os caras pegou a moto, eu acho. Ah, a moto tá... Ah, o carro sumiu, ó. Ah, os caras vazou. Levou o carro. Ele falou que ele bateu a moto por aqui, mano. Mas os caras pegou a moto, eu acho. Ou não. Ou não... Não, deve... Não sei. Ele que vai saber. Eu não sei onde ele bateu, né? Deixa eu ir, P1 aí. Fala pra ele pegar a motinha dele. E pegar o outro na garupa. Tá, vamos consertar esse carro aqui pra eu não andar de a pé, né? É bom, né? É, ui. Parça que tá aguentando, hein? Oi? Tá só no Zaro. Nem pneu tem. Mentira, ele chega perto da oficina e começa a estragar as ideias. Depois que andamos tudo isso com ele. Então? Tá aí, pelo menos vamos dar um dar de a pé, né? Será que eu tenho nem celular? Rapaziada, você tem um celular pra emprestar aí? Eu tenho. Qual o batapô? 2, 2, 3. Tem celular sobrando? Tem um pra emprestar. WG? Isso. Tem uma máquina ali, dá pra comprar ali, ó. Tem uma loja ali, ó. Ah, tá, então... Tem loja lá, lá no café ali, só tu mentalizar o WI lá no café, lá, ó. Valer. Café aqui na frente? Opa! Pra mochila. 5 lanche, 5 água, 5 energéticos também. E um celular. Quanto que é o celular? Lá que é o celular. Pronto. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara aqui, parceiro. Quanto que fica pra arrumar esse carro aí? 2.000. Passaporte 223. 2.223. 2.223. Foi? Vai, foi. Valeu, meu rei. Valeu. Eles tão pra onde? Tá, calma aí. Ele tá me colando aqui pra mim. Pronto, agora tá uma bala. Ele tá perto da praça. Tá. Nossa, que isso, cara. O carro puxou pro lado. Também que não estragou. Falou que bateu por aqui, foi. Ele falou pra não ir lá por da praça, mano. Mano, nem tá querendo roubar ele lá. Aquele cara lá? É. Oxe, desideia. Tem que passar ele. Botei ele agora. Botei ele aí, né? Vou parar e fingir que não sabe de nada. Oxe. É ali. Um que tô. Tô louco, mano. É ele mesmo? Chama o Samu. Ai, deixa eu chamar aqui, eu sou fofo. Fica dentro do carro pra não dar ruim. Será que aconteceu aqui, mano? Bolso. Seus filhos da puta. Seus lixos. Seus cocô. Oxe. Oxe. Deita ele no soco, hein? Chama o socorro aí, ô, Zé. Chama. Chama o Samu. Que parceiro aqui. Joguei ele pra aceitar, mano. Vai, é um desgraçado. Chamada efetuada. Só esperar agora. O cara não quer aceitar, não, mano. O que tem? O Samu chegou pra levar o doido. Caído no chão. Com os dois brigando ali já também. Qual que foi da treta aí, vocês? Tô entendendo. Pra que treta, cara? Pra que treta? Tô, maluco. Eita, é mesmo. Vou desmanchar esse carro. Tempo, sério. Vale nada, besta. Eita. Vale nada esse carro. É de fac. É, não. É de fac, idiota. Você acha que eu nunca fui lá? De fac. Toma, otário. Ih, esse é burro, hein? Esse dorme no ponto. Não, tá aí ainda. Aí, o doido levantou. Vai lá pro hospital. Leve ele pro hospital, que não vai lá no hospital. Leve ele no hospital ali. Tá dando pra roubar ele, mano. Não vai dar, não. Só que a gente fala que pode. Leve ele no hospital lá, seu médico. Tem como, seu médico? Quer ver ele no hospital? Tá lá. Bora, deixa esse cara aí. Bora, bora, bora. Deixa ele aí. Chega de bater no morto, doido. Bora. Nós encontro... Nós encontro vocês lá no hospital, na HP. Não, deixa esse outro aí. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí. Ele tá arrumando briga. Deixa ele aí. É, mas porque ele tá arrumando briga. Vambora, vambora. Deixa ele ali. Larga ele aí. Não, não vai falar nada não, ô médico. Não, eu te chamei pra atender esse aí, ó. Que você levantou. Para de ser doido, seu médico. E aí tá sem pulso. Ô, seu... Ô, médico levantando o cara que me deitou. Tem que fazer, não. Ele vai levantar. Pode tá sem pulso. Pode pegar a moto? Moto tá estragada. E a BMW lá? Qual? Ah, a BMW, né? É. Calma, doutor. A moto dele tá funcionando, não. Vamos lá com ele lá. É, vamos lá. Deixa ele largar. Ele tem que ir na HP, senão uma batida ele morre. Guarda a moto, cara. Essa moto tá indo pro saco. Vai lá na HP com o doutor lá, ó. Vamos, então, fazer o seguinte. Eu vou lá com a moto. Dá a moto aí. Vamos lá arrumar essa moto aí. Fica no carro lá. Outro fica com o carro. Arruma a moto lá. Pronto. Arrumei a motinha. Agora tem que sair esses caras. Ué, cadê os caras? Vai. Ah, eles estão no hospital. Vou pro hospital. Hospital. Larga ele aí, ó. Tá tendo invasão no morro ali, rapaziada. Minha moto pegou fogo ali. Eu vi mesmo. Vai. Lá em cima. Ah. Vai ter que tirar essa roupa. Aquele baiano tá queimando mais, mano. Não, aí fica tranquilo. Ele tá lá pra trás. Ó, os tiros. Tem uma moto ali mais mecânica que não aceitou. Vem arrumar ela. Acho que era aquela mesma robôzão na azul. Ah, né? Caçou lá. Outra lá não tava lá mais não. Fica lá robôzão na parada ali atrás. Tá roubando a minha motinha. É da polícia. Que? Quem tá roubando? Que cara ali da frente, ó. Derruba ele, derruba ele. É roubado, é roubado a moto. É nossa agora. Tô apelar o cara. Se desce, pega a moto, hein? Moro. Mano, ele tem que passar no mercado depois. Comprar uns bagulho, hein? Pode crer. Tem nada. Celular, cozinho. O cara sumiu já. Difícil achar esse cara, hein? Os motos andam, hein? Vem certo. Lá eu tô, mano. Dá fuga, hein? Nós, facinho. O cara lá em cima... Pagou o seguro, Zé, do carro? Não. Pior que não cobrou, não. Acho que os caras guardou, sei lá. Deram algum mole, não sei. Estouro. Eu viajei agora. Meu para-choque saiu, mas ficou outro ainda. Achei que ia fechar ele, cê viu? É, então. Mas na praça, não tem como bater. Aí ele vai... Não, se ele tiver parado, dá. Não, tem como bater nele, não. Tem que derrubar da moto nada. Se ele descer da moto, só pra montar. A função dessa praça. E outra pessoa subiu na moto com ele. Olha do lado lá pra ver se eu consigo montar. Não, não, não. Ele tem que estar sozinho. Tem um de branco com ele, ó. Qual a coisa? Você desce, desce lá, tenta lá. Tenta subir, tenta subir alguém. Não, ele vai... Ah, lá. Tá, só ele chegar e subir. O cara de azul ali, ó. Mota azul. É azul. E depois? Sobe e fica lá em cima, aí. Ele passa a calda onde ele tá. Olha lá, 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 lá. Azul, azul, azul. Não deu, né? É azul. Cê deu o número dele? Liga pra ele e fala que é robôzona azul. É azul, tá vendo? É robôzona azul, é robôzona azul. Fica em cima dele, na garupa, que aí cê passa a calda. É azul, é a Han que tá sozinha, de blusa preta. Não, mas aí a gente liga pra cê se não tem celular, não? Ah. Tem celular, não? Não, não. Na hora que nem voltou lá, morreu lá, já era, né? Então deixa o outro tentar subir lá na garupa. Vai aí. Vai, entra, entra, entra. Vai, entra. Aí, dá pra derrubar ele ali, ó. Sobe. Do outro lado ali dá pra derrubar ele. Ele tá pra onde ele foi. Ele o quê? Ah, é pra ele que tava na nossa maldade ali. Não, 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 não. Aquele lá não. Tá subindo mais lá. Entendi. Ah, aí, tá subindo mais. Voltou. Só bati. Mano, cadê esse moleque, mano? É. O cara virou fumaça. É, rapaziada, pelo jeito que a gente não vai mais achar aquele maluquinho. Nossa. Quase, né? Matou, matou? Não, nem bati. Nem pegou. Ei. Ô, doido. Só tá da pintura, né? Por que aquela hora vocês queriam derrubar minha casa, ó lá? Tá cara? Ele é o cara da hora que a gente perguntou se pintava o carro da justiça lá, pô. Lembra a hora que a gente perguntou? A hora que a gente perguntou se pintava. Mas pinta aquele carro lá? Não. Ah, pode ser visto, né? Achava que você conhecia aqueles caras lá, por isso que a gente perguntou. Não, não. Não, achei que era a parceira. Na hora que eu percebi, vazei, entendeu? Fechou, então. Que nóis. Olha, irmão. Hehehe. Ah. Tô louco em pegar alguém de frente. Tem uns três lá na frente, ó. Que é aquilo? Corsinha. Corsinha. Outro Corsinha, mas tem Corsinha sobrando. Corsinha já. Corsinha não dá nada. Rapaziada, é o seguinte. Acho que a gente não vai achar mais nada por aqui. É não. É sim. É ele, é ele. Caiu, dude. Caiu. Nós vai lá mais tarde. Nós vai lá mais tarde. Demorou, leva uns carros lá. Aham, pode crer. Pode crer. Demorou? É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Será que é a parte dele dele? Não, mas olha que essa moto tá com ele aí. É que não pode pintar. Mostra a outra. É a... Tiger. Olha aí, essa daí, ó. Essa aí não custa nadão. Não adianta, não. Vale nada. Agora que eu vi mais de perto ali. Rapaziada, acho que não vai achar mais nada. Vamos levar a moto dele. É que nós achou que não é dele, não. Ele roubou. Nós achamos que era robôzona, mas ainda não. Alô. Então, eu falei, daí, mano. Vale nada, aquela bosta. É? Mas eu queria tropeleiro pela HC Besk. Agora o horário tá bom passar uma chaminha, mano. É, só falta o carro. Só procurar aí já acha. É nóis. É nóis, irmão. Valeu. Tá foda pra achar, hein, mano. Tá foda, né? Vai ter a Corsa na rua agora, cara? Só Corsa abandonada. GTR ostentação passando. Rapaziada, é o seguinte. Finalizar esse vídeo por aqui. Porque, pelo jeito, não vou mais dar em nada. Fechou? É nóis. Fechou? 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 Fechou?